Que irritante! Pare de mastigar assim! Crianças, é hora do jantar! Pare de mascar chiclete! Por que você está comendo tão rápido? Não enche! Eu acho que mascar chiclete demais não faz bem para os seus dentes! Ah, UFO nem ligou para o aviso da Lucy! Não aconteceu nada! Ah! 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 Você tem que parar! É muito! Não se preocupe! Eu posso mascar o dia todo! Tá bom! Seus dentes vão apodrecer! Ah não! O chiclete grudou nos dentes! Deve estar doendo muito! Absurdo! Eu te falei! Ah não! Eu contei para a mamãe! UFO, não masque chiclete demais! Não é bom! Sim! UFO, não coma muito doce! UFO, não coma muito doce! Você vai ter cáries! Sim, mamãe! Ah, UFO, ainda está tentando comer mais doces! UFO! UFO, não coma muito doce! Brinque de colorir! Bom, que ideia o UFO tem! Muito bem! Olha! O UFO esconde muitos doces no giz de cera! Mas o esconderijo de UFO foi descoberto por sua mãe! O UFO! Vem aqui! Boa ideia! Vamos ver se o que esses dois irmãozinhos estão fazendo vai dar certo! Uau! Esses doces de papelão parecem ser bem doces mesmo! Olha os céus! O que foi? Hã? Uau! Sim! Sim! Hã? 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 Precisamos de outro jeito! O que você tá fazendo? Estamos aprendendo a cuidar do bebê! Não, não, não! O bebê vai acordar! Não se preocupe! Ah não! Por que o UFO está tão preocupado? O bebê está chorando! Sinto muito! Acontece que os dois irmãozinhos escondem muitos doces ali dentro! Ai meu Deus! UFO e Lucy estão com dor de dente! Viu? Vocês comeram muito doce! Desculpa! Vamos ao dentista! Pando, tenha modos! Mamãe! Mamãe! Deixa eu ir com você! Por favor! Ok! Tem uma poça grande e suja no meio do caminho! Será que o Pando vai ver e desviar? Ah não! Pando! Desculpe, mamãe! Pando não parece estar muito arrependido, não é? Oh, céus! Por que Pando espiou a casa do UFO desse jeito? Pando, temos que bater na porta antes de entrar na casa das pessoas! Olá, senhora o... Pando foi muito atrevido! Pando foi muito atrevido! Entre, senhora Pão! Oh! Bom, a senhora Pão deixou os sapatos do lado de fora porque eles estavam sujos! Pando foi muito atrevido! Sim, sim! Mas o Pando esqueceu! Olha! Me desculpa! Tudo bem, Pando! Presta atenção da próxima vez! Sim, sim! Sim, sim! Ai, não! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, firefly! Seja fazendo as coisas do atroz mal. Amigo olhando U manque da conta? Sim! Legenda Adriana Zanotto